Música Quando eu chamo, respondi-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me, nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai minha oração sobre nós, fazei brilhar o ex-reitor de vossa paz, Música Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá, Quando lhe faço a minha prece, sobre nós, fazei brilhar o ex-reitor de vossa paz, Música 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 Música